Olá, estamos chegando aqui com o Plano de Jogo e vamos aos destaques desta quinta-feira. Favorita o título na Copa do Mundo de Futsal, Brasil é eliminado pelo Irã na pior campanha da história. Grêmio Náutico União homenageia seus atletas olímpicos. Grêmio sofre, mas garante nos pênaltis vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E a gente vai começar falando da zebra na Copa do Mundo de Futsal. Favorito ao título, a seleção brasileira foi eliminada pelo Irã na cobrança de pênaltis. O Brasil deu a Deus a possibilidade de conquistar seu oitavo título. Foi eliminado pelos iranianos na cobrança de pênaltis após o empate em 3x3 no tempo normal e 1x1 na prorrogação. O Brasil comandou o placar praticamente todo o jogo. Chegou a estar vencendo por 3x1, mas não conseguiu impedir a reação do Irã. Nos penais, Ari acertou a trave enquanto os adversários converteram suas três cobranças e garantiram a vaga. Festa iraniana que eliminou os atuais bicampeões do mundo. O Grêmio Náutico União homenageou os atletas do clube que participaram da Olimpíada no Rio de Janeiro. Eles não trouxeram medalhas, mas a satisfação de uma Olimpíada que entrou para a história do clube. André, Guilherme e William são três dos nove atletas do Grêmio Náutico União que competiram no Mundial. Foi a primeira Olimpíada deste jovem nadador. Foram quase dez anos de história aqui no clube para chegar na Olimpíada. Nunca me vi limitado por estrutura nenhuma aqui, então eu agradeço muito ao apoio de todos aqui dentro do clube, meus colegas do clube, meu técnico, o staff todo técnico aqui, que eu acho que foi fundamental. Na esgrima, Guilherme fez história ao terminar entre os oito melhores do mundo no florete masculino individual. Título que ele quer superar no Japão. Agora é força total nos treinamentos, agora já recomeçando para essa nova temporada. E concentração total para esse início, para começar sempre bem e chegar no final do ano sem nenhuma lesão. E concentrado para um bom resultado no Mundial. Quem também deixou sua marca foi o William. O atleta figura entre os 15 melhores remadores do double skiff na categoria peso leve masculino. Não faria nada de diferente, porque a preparação antes dos jogos foi exatamente tudo que a gente queria. E realmente, na hora ali, não é só a preparação de seis meses que faz a diferença, e sim de um ciclo todo, de quatro anos e assim por diante. Então não mudaria nada. Além da homenagem do clube, os atletas receberam um bônus financeiro em forma de cartão de débito. Um dos maiores atletas paralímpicos do Brasil anuncia a aposentadoria nas piscinas. E foi no programa Estádio da TV Brasil que nós exibimos a programação da TV. É uma decisão irreversível? É uma decisão irreversível, pelo menos agora no estádio que eu estou falando para vocês agora. Eu queria parar em Londres e fui convencido. E também, naquele ano, um ano antes, nasceu minha filhinha Anitta. Ela era muito nova para saber o que estava acontecendo. E eu não queria que ela soubesse do pai só pelas histórias, só por vídeo. Eu queria que ela pudesse vivenciar tudo isso. Clodoaldo também falou de como encarou o momento mais difícil da carreira em Pequim em 2008, quando passou a competir com atletas com menor grau de deficiência. Um momento difícil na minha carreira, mas ali mesmo. Eu queria não mais participar das Paralimpíadas e eu vi um objetivo que era revezamento, que era equipe. Eu olhei lá para trás, para a minha vida, para a minha infância e adolescência, e eu vi que eu passei tantas dificuldades que aquilo ia servir como lição, como ensinamento. É tanto que depois de ali, naquela Paralimpíada, consegui uma prata e um bronze com revezamento. Naquele momento, eu me saí como maior medalhista do Brasil, com 12 medalhas. Eu acho que foi mais um ensinamento para toda a sociedade brasileira que podemos cair, mas a gente se levanta. O reconhecimento da torcida e dos atletas emocionou Clodoaldo no último dia de prova. A noite, eu já entrei na prova antes de cair na água, já chorando, já emocionado pra caramba. O Daniel ganhou a prova. E aí está o abraço, né, entre eu e o Daniel. E eu fico muito feliz quando ele menciona que começou por causa de mim. Copa do Brasil foi sofrido, mas o Grêmio garantiu vaga aí na próxima fase da competição. E o vilão do tempo normal virou herói nas cobranças de pênaltis. A estreia de Renato Portaluppi no Grêmio foi tensa. Jogando por um empate, o Tricolor acabou perdendo por 1 a 0 no tempo normal. O gol do Rubro Negro saiu numa falha de Marcelo Groi. Aos 29 minutos, ele bateu roupa e André Lima fez 1 a 0. O resultado levou a partida para a cobrança de pênaltis. E aí sim brilhou a estrela de Groi, que defendeu 3, inclusive uma cobrança do goleiro Everton, que também havia defendido 3. O Grêmio espera sorteio da CBF para definir o próximo aniversário na Copa do Brasil. E eliminado da Série C do Brasileiro, o Ipiranga apresenta seu novo treinador. Acompanhe na reportagem da equipe do Jornal Bom Dia de Erechim. O Ipiranga de Erechim apresentou na manhã desta terça-feira Carlos Moraes, seu novo técnico. Ele irá substituir Leucir Dalastra, que comandava a equipe gaúcha há 4 anos e 7 meses. E após não conseguir a classificação dos erechinenses para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no último final de semana, em que o Ipiranga empatou em 2x2 com o Guarani, foi dispensado pela direção do clube. Aqui em Erechim Moraes terá duas grandes missões neste ano. A primeira delas é manter a equipe unida para a disputa da Supercopa Gaúcha, única competição que a equipe de Erechim ainda disputa neste ano. O campeão da Supercopa já tem uma vaga definida na Copa do Brasil do ano que vem. A outra missão para o novo técnico será formar uma base de jogadores para disputar a primeira divisão do Campeonato Gaúcho do ano que vem. Independente da questão do resultado, que ela é valorizadora de qualquer trabalho, tem o trabalho. E para que eu consiga o resultado, o trabalho tem que acontecer. Se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, envia um e-mail para planodejogo.com.br. Nós já voltamos. No Plano do Jogo, nós vamos recebendo, estamos recebendo o professor Rafael Machado da FEVALLE a falar um pouco sobre a importância da educação física e também sobre a jornada, movimento e saúde. Tudo bem, boa tarde. Tranquilo, Rafael? Tudo tranquilo. Bom, educação física, um pouquinho antes de a gente falar sobre a jornada, como é que você define a importância da prática da educação física nas escolas, nas universidades? Como é que você define essa valia, essa importância dessa prática esportiva? A prática da educação física é muito... Desenvolvimento das crianças, principalmente, também, né? Claro. É muito importante, porque se a gente pensar que a possibilidade da criança ter o primeiro contato com a prática de educação física, de atividade física, ela se dá na escola. Tem muitos autores que indicam que a criança acaba criando, então, uma memória corporal e, nesse sentido, ela pode se tornar um adulto ativo fisicamente, que vai ter um resgate da memória corporal e vai fazer um processo de prática de atividade física. Então, o profissional de educação física da área da licenciatura, ele tem uma grande importância, principalmente, nesse sentido, que ele vai possibilitar à criança um trabalho de iniciação à prática esportiva e, talvez, seguir por toda a vida ativo fisicamente. A questão das Olimpíadas, o sucesso que as Olimpíadas obtiveram, né? É importante salientar a questão da prática esportiva, ela deve ser desenvolvida nas escolas, né? Para que nós possamos ter atletas, desenvolver atletas desde o início das escolas, né? Sim, a prática esportiva na escola, ela é uma possibilidade de gatilho inicial para vislumbrar a possibilidade de grandes atletas no futuro. É óbvio que também a gente necessita de grandes investimentos nessa área para que o profissional de educação física possa, de certa forma, incentivar esses alunos e, principalmente, dar continuidade na vida adolescente e vida adulta. Que a gente tem também a atuação direta do profissional de educação física da área do bacharelado, que vai ser esse profissional que também vai atuar fora da escola, mas dando esse estímulo direto com a prática de educação física, principalmente na área do desporto, pensando no desempenho esportivo e na participação de grandes eventos, como ocorreram aqui no Brasil nos últimos dois anos. O Brasil incentiva o governo? Existem políticas públicas? Tu percebe políticas públicas de incentivo? Como é que é perceptível isso? Nessa parte, a gente nota que o incentivo é muito pouco, muito baixo. Talvez necessitariam novas estruturas, novos pensadores para políticas públicas para que, nesse sentido, a gente pudesse, talvez, dar um suporte maior até nível escolar, dando um procedimento de estrutura física nas escolas. Nesse sentido, iria incentivar a prática esportiva desde a escola, com mais estrutura para o profissional de educação física poder atuar. E, claro, políticas públicas pensando também na prática esportiva, como formação de atletas jovens e, claro, futuros profissionais. O Brasil necessita ter um olhar mais direcionado para essa parte, porque, com certeza, o investimento na criança, no adolescente, vai gerar grandes atletas no futuro. E a gente vê que, mesmo, muitas vezes, não tendo investimento padrão ou esperado, a gente tem alguns resultados positivos nas Olimpíadas, a gente visualizou, e, principalmente, nas Paralimpíadas, que vêm crescendo a cada ano. Bom, ocorre, então, a sexta jornada de educação física da FEVALI. Essa sexta jornada, qual é o objetivo? O que está programado? O objetivo principal da jornada da universidade é possibilitar um processo de ampliação na formação do acadêmico de educação física, não só da própria universidade, mas de diferentes universidades, e também uma possibilidade de ampliação e atualização de profissionais já formados que atuam na linha de frente nas aulas de educação física na escola e também na parte do treinamento físico em clubes, academias e, de forma geral, o profissional tem como fazer um processo de atualização se ele conseguir se vincular, então, a essa jornada de educação física. Esse ano, a gente tentou fazer uma programação extremamente versátil para atender esses dois diferentes profissionais. A gente vai ter uma possibilidade profissional da licenciatura, que é aquele professor de educação física que atua na educação na escola, onde a gente vai ter ali alguns cursos, como a oficina de atividades recreativas na escola, com o professor Darcy Orso. Nós vamos ter um outro curso, que é no sábado, que é o curso de assessoria em gestão e educação física, que vai possibilitar um olhar para esse professor de escola, como que ele vai gerir essa carreira, como é que ele vai fazer a gestão, então, da própria aula de educação física dentro da escola. Já para o profissional da área do bacharelado, nós temos alguns cursos bem específicos. Nós temos o curso 3 ali, que é exercício nas doenças crônicas, onde o profissional vai poder ter uma atualização na abordagem, na pressão do exercício para pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, que o profissional tem que ter um olhar diferenciado e ampliado para a pressão do exercício. Outra possibilidade ali é o curso 1, que é o treinamento de alta intensidade e treinamento suspenso, onde o profissional de educação física vai vivenciar práticas específicas do treinamento de alta intensidade e para o desempenho. Uma coisa que eu quero também salientar, que é bem importante, é a palestra de abertura, onde a gente vai ter o professor da Casa Gustavo Sanfelice, e também o professor Leonardo Tartaruga, da URGS, que ele vai palestrar sobre pesquisa e ciência na área de educação física. Essa é uma possibilidade que vem abrindo campo muito interessante de profissionais de educação física e a ciência pesquisa cada vez mais o profissional de educação física está se atualizando e atuando diretamente nesse processo, contribuindo para a sociedade, não só nacional, a nível internacional também. Bom, essa programação da Sexta Jornada de Educação Física da Fevalho, falaste um pouquinho, apanhado, como é que o pessoal pode ter informações? Há inscrições, o pessoal tem que se inscrever? Como é que pode ser realizado isso? Isso, a inscrição pode ser feita diretamente pelo site da universidade, que é www.fevalho.br, barra Jornada, Sexta Jornada em Educação Física. Faz a inscrição diretamente via online e os cursos estão ocorrendo, vão ocorrer entre os dias 29 desse mês até o dia 1º do próximo mês. Na próxima semana. Isso, na próxima semana, que é quinta à noite, abertura. Os cursos serão sexta, manhã e tarde, sábado, manhã e tarde. Teremos algumas oficinas sexta-feira à noite. Maravilha. Professor Rafael Machado, da Fevalho, falando um pouco sobre a jornada da Sexta Jornada, Sexta Jornada em Educação Física da Fevalho, Educação Física, Movimento e Saúde. Rafael, obrigado pela gentileza conosco aqui. Eu que agradeço pela possibilidade e tomara que bastantes profissionais de educação físico possam fazer a inscrição para que a gente tenha um sucesso para próximas jornadas. Com certeza. Obrigado, professor. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVA no YouTube. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho